Eu quero ser avaliado pelo meu governo, pelo que nós fizemos. Os nossos resultados, modéstia à parte, foram muito bons. Nós temos hoje o melhor ensino do Brasil, a maior queda na miséria absoluta do país. Nós temos o maior número de empresas abertas durante o período que estivemos no governo e um fantástico número de novos empregos. Microempresas não pagam imposto, pequenas pagam cerca de 2%. E nós trocamos, desta forma, empregos por impostos. Os mais pobres não pagam energia elétrica e temos uma tarifa social de água para as famílias carentes. Nós investimos pesadamente na agricultura familiar. Temos o projeto da irrigação noturna, o projeto dos tratores, que já chegam a 6 mil. Nós fizemos um governo produtivo. Reintroduzimos o planejamento no estado do Paraná. Mas, acima de tudo, quero dizer a vocês que, se me derem a honra do seu voto para o Senado da República, eu irei para lá com um lado definido. O lado do Paraná, o lado do povo trabalhador, o lado do desenvolvimento. Eu serei uma barreira contra a volta do Fernando Henrique, da venda das empresas públicas, da destruição do Estado brasileiro. Eu acredito no nosso povo, na nossa capacidade e na nossa gente. Eu sou desenvolvimentista. Eu acredito na capacidade empresarial das nossas lideranças do comércio e da indústria. Eu acho que devemos ter a colaboração de empresas do mundo inteiro, mas não subordinação. Nós somos uma nação forjada ao longo dos séculos com o sangue e o suor do nosso povo. Nós não somos um mercado à disposição dos especuladores do mundo inteiro. Nós não estamos à disposição das bolsas e da exploração. Uma nação respeitada. O respeito que o Lula devolveu ao Paraná tem que ser mantido. Eu vou ao Senado com um lado muito claro e uma disposição muito firme de levar essas políticas que ensaiamos no Paraná para o Brasil inteiro.